Fala rapaziada, eu to indo pra Lapônia mano Iagão ta lá atrás se trocando, ta pelado o nenê E nós vamos pra Lapônia, nós vamos dar uma brincada na neve Vamos brincar de neve Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui É rapaz, o negócio tá louco, mas lá vai ser muito mais da hora E aí Iagão? E aí Brunão, beleza? Se filmar essa paisagem aqui pra galera Cê é louco irmão E aí Iagão, vamos zoar na neve? Vamos zoar na neve, Brunão Que isso, tá bonitão de Supercell Eu e o Brunão galera, vamos sair pelado na neve Ah moleque, quero ver, vamos jogar Brunão Stars na neve Vamos, nossa Mas é isso aí, então acompanha aí porque daqui a pouco a gente chega lá Que uma horinha mais ou menos? Exatamente A gente vai fazer uma zoeira, vai ser muito bom Vamos ver o que vai acontecer Zoeiras na neve É nóis É isso mano, nós vamos dar uma olhada aqui como que é a nossa cabine aqui que a gente pegou Dá uma olhada, a cabinona aqui Cama Cama, zona de leve, dá pra dormir bem hein mano Vamos ali um banquete Pra gente poder ficar olhando ali fora, paisagem, bacana Tá rolando ainda Aqui tem um banheiro mano, banheirão Aqui Banheirowski Cê puxa essa parte aqui lateral, ó Muito louco Cê puxa aqui e vira um chuveirão mano Vira um local pra tomar banho Então é tudo muito compacto, mas tudo funciona muito bem mano Da hora demais É isso Dá pra relaxar de boi nas camitas E agora Vamos conhecer o resto do nosso trem É isso Você aperta aqui Olha isso Não Pra cá mesmo Mano, olha isso aqui o chão Você pisa aqui e você afunda o pé Com certeza Olha o nível do trem ali Aqui dá medo Porque aqui você tem que enfiar aqui Essa aqui é a cabina Do passageiro normal Dá uma olhada Alguém ficou preso aí Ô, agora silêncio Porque tem uns caras dormindo Mano, parece filme de terror Não parece? Mano, não parece muito filme de terror Olha isso mano Cara, é muita neve e água E aqui rapaziada É o restaurante Restaurante do trem Olha que top Ali rolando o caminho Que a gente tá fazendo E aqui o restaurante top do trem Muito foda, né Pior que é muito gostoso ainda Pior é isso Ainda além de tudo é gostoso Demais, mano Demais Então é isso Chegamos, clã Olha isso aí Que top O trem parou Já tamo na neve, mano Meu Deus Que doideira Romaniev Ah, moleque Vamos ver como vai ser isso aqui Mas eu posso adiantar Que tá O gelo tá top, irmão Olha, você é louco, irmão Pegou o caralho E aí, Bruno Você é louco, irmão Meu Deus Vamos lá Vamos lá Que tem muita coisa Vamos mostrar ainda Vamos lá Hey Uh Meu Deus Caiu Chegamos Chegamos aqui na Santa Claus Village Meu Deus É muita neve, mano Tem muita neve O negócio tá louco, realmente Vou mostrar pra vocês lá dentro Mas tá realmente muito top, mano Muita, muita neve Você é louco Nunca imaginei que ia estar Num lugar desse Meu Deus do céu Vamos lá Vamos entrar pra ver como que é Porque É engraçado, mano É engraçado Vamos lá Vamos zoar hoje É nóis Fala, mano Nós acabamos de comer aqui Um lugarzinho muito bacana, cara Muito legal Tipo um chalézinho No meio do nada aqui Muito top Então comemos agora É hora de partir Pro rolê Então acompanha aí Que vai ser muito bacana, mano Vamos andar com vocês por aí Vamos lá Pessoal, já são duas da tarde Na verdade São duas da tarde E já tá assim, ó Já tá anoitecendo, cara Que loucura É, o sol se põe aqui Por volta das 13 horas da tarde Então ele nasce a mais ou menos Às 10 E se põe umas 13, mano Muito pouco tempo de sol E o sol é daquele jeito, né Na verdade não é sol Mas o tempo aqui fecha total, mano Muito louco Olha isso Olha aqui atrás de mim É, mano Vamos lá Vamos dar uma volta lá Pra ver como que tá Mas o negócio tá louco, hein Vamos lá Rapaziada, aqui atrás Tem um lugar que os pessoal desce A molecada desce numa boia Uma espécie de boia Na neve, cara No gelo Olha que top Dá uma olhada Dá uma olhada Fala, clan Ali em cima tem um resort de vidro Isso mesmo É meio que uma loucura É como se você tivesse num iglu Ou numa casa Com um telhado O teto de vidro E aí você consegue ver tudo lá Tranquilamente O teto com o vidro Deixa você ver o céu E você pode ver de repente Se você tiver sorte Uma aurora boreal, por exemplo Imagina que sorte, hein Tem um restaurante de vidro Um restaurante de gelo E também um bar de gelo Muito top Tudo ali, ó Ali atrás Errou Eu sou muito burro, mano Mano, isso é muito bom, mano É maior terapia isso aqui, mano Ó, tem que ficar ameaçando Segurando E jogando E aí você morre Porque a mão cai, tá ligado Pra esquentar um pouquinho Agora a gente vai comer um Tomar um chocolate quente, né, mano Lugar bacana Aqui também Esquentar porque foi osso Minha touca tá molhada, mano Você é louco Tomei um banho, tomei um banho Vamos lá, então Chocolate quente É isso, chocolatinho Tá aqui Tá na mão já, ó Donuts e chocolate Ah, moleque Vou jogar um Brawl Stars de leve Eu falei que ia jogar um Brawl Stars Vamos jogar as partidas Com o Iagão, com o Iagão Vamos ver o que vai dar, né Vamos lá, Bruno? Será que vai dar bom? Jogamos Brawl Stars na neve Podemos usar onde, Bruno? Fala pra galera Na Laponia Jogar Brawl Stars na Laponia Quem já pensou isso? Doideira, doideira Meu Deus do céu Que doideira Convidei, convidei Convido? Show Bora lá, então Showdown ou Smash? Ah, pode ser o Shandau Dua Shandau? Bora Ah, eu vou de Leonzeira Então é isso, é bom É bom, é bom Então bora O The Panis, vamos lá The Panis Só bora Vamos lá, então Deu falha no pareamento Vamos de novo Vamos ver, Bruno Se a gente vai jogar bem Agora que o jogo é global, né Agora é global, é E se você não baixou ainda Tá vacilando Link tá aqui na descrição Vou facilitar aí pra vocês Google e iOS também, cara Tá bom demais, mano Tá bom demais Exatamente Vamos lá, já foi Vamos ver se vai dar bom isso aqui Vamos lá Showdown Esse mapa o meio é bem embaçado Meio é Vamos pegar essas duas aqui, ó Caraca, o Leon é full já? Já Já Meu amigo Deu sorte Deu sorte Vale a pena entrar aí? Não Não, né? Mano Olha, tem um boi Ele já era Vou falar entrar ali Vamos entrar Mas muito junto Vem cá Bora, bora Cair dá dois danos, né? É, vem cá Olha, o boi tá por aqui, hein? Nossa Nossa, na lata Rapaz, meu Pegamos um bull e um boi Vamos pegar um boi Vamos pegar um boi Então, vamos ver Vamos lá, vamos Cara, esse combo deles tava muito forte Foi isso Agora, agora, agora vai, né? Agora vai, hein? Depois de coxete tem uma lita, ok Só bora Tá bom Boa Já foi ali Batei ali também Boa Já tem duas aqui Vou pegar Vai pegando a minha toma Cuidado, você não pode me ver Sim, sim Se tá coxando, não pode me ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá dando uma salvadinha bonita Matei, mano Cuidado com a pânica Vai pro lado, vai pro lado Boa Tô com o meu suco Segura 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 O cara tava gravando um pouquinho Quase, mano Já foi Foi a avançando Pegando um pouquinho Tinha mais duas Só de boa Só de boa Hum, a vida dela Sim Ih, errei toda a rua Ups Tragou aqui Calma Agora é pra finalizar, hein? Boa Gente, a fonte Olha esse Agora foi lindo Sem chance Toma uma aqui em cima Sumi Boa, garoto O filme é muito bom O filme é animal, né? O filme é maravilhoso O melhor Brawler Da atualidade Exatamente Meu Deus do céu Maravilhoso É absurdo o que ele faz Então é isso Jogamos Brawl Stars na neve Cuidado Da hora, né? Tá demais, né, mano? Então é isso Não jogue o showdown Daquele mapa com muito treta Não joga, não joga, gente Não vale a pena É difícil Joga se quiser dar uma treinada lá Mas Não vale muito a pena É treta, é treta Agora o Jim Grab É delícia, né? Delicioso Delicioso Muito bom, então É isso Bora continuar Nosso rolê Valeu É, rapaziada Já tá muito escuro aqui Mas são só 5 horas da tarde Olha que loucura, né? Eu tô parecendo um Buda Com isso aqui, mano Meu Deus do céu Tá demais Tá lindo aqui o negócio Olha que louco Essa é a vila do Papai Noel A noite Muito top, né? Olha isso Ali é a casa do Papai Noel E tá rolando até uma musiquinha aí de fundo Papai Noel Top demais, mano Estamos na Lapônia Uhul Então é isso, rapaziada Já saímos lá da terra do Papai Noel Da Santa Claus Village E já estou aqui Na estação de trem Agora é voltar pra casa, né? Dá um triste, triste Mas vamos pra Helsinki Antes Helsinki antes Tudo isso Vocês tão vendo aqui, rapaziada Então é o seguinte Vamos entrar aqui Nessa estação Vamos ver como vai ser Vamos lá, então? Partiu Bora lá, então Vamos lá E é isso Já tô dentro da cabine Agora 12 horas de viagem Vou bem Vou dormindo Tranquilão E aqui Fica a Lapônia Saudades de Lapônia Vamos lá Tchau 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 Tchau